Ah, mas que lindo! Por gentileza, eu gostaria muito de ir até lá. Bonito, não é? Uma típica região rural inglesa feita por um verdadeiro artista. E embora não possam ver, tem parque de diversões descendo a estrada e subindo a colina. Eu não vejo nenhuma estrada. Não vê a estrada? Ora, é só a gente trocar isto aqui... E mais isto aqui e... Pronto! Uma estrada ótima para viagens e grandes aventuras. Podemos ir lá, Mary Poppins? Por favor! Que lugar mais bonito! Você não acha bonito, Mary Poppins? É o momento, Mary Poppins. Ninguém está olhando. Vamos, Mary Poppins! Vamos! Não tenho a menor intenção de dar um espetáculo aqui. Obrigada. Tá bom. Eu mesmo faço isso. Faz o quê? Um pouco de mágica. Um pouco de mágica? É fácil. Vejam. Você pensa... Você pisca... Você pisca duas vezes... Você fecha os olhos... E pula! Era para acontecer algo? Não é. Bert, isso não faz sentido. Ai, está bem. Por que você sempre tem que complicar as coisas mais simples? Me dá a sua mão, Michael. E não largue. Um, dois... Mary Poppins está muito bonita. Está falando sério? Eu juro que é verdade. Como o nudinho que a conheci. Também está lindo, Bert. Não disse que aqui tinha um parque? Eu disse sim. Descendo a estrada e subindo a colina, se lembra? Vamos! Estão ouvindo o carro a seu! Digam que foi Bert! E não estraguem o desenho!